A participação dessa semana é do Felipe Blini. Ele diz que tem um cavalo de 4 anos que fica muito agitado na saída do brete. Ele relata aqui que o cavalo não fica de frente, empina e às vezes reage. Eu estou aqui então com o Antonieto Rosa, que é domador e ginete do freio de ouro, que vai ajudar a resolver o problema do Felipe. Como é que ele deve exercitar, proceder com esse cavalo para que ele fique mais calmo? Na verdade, a gente tem que tentar, de alguma forma, recompensar ele no brete. No caso, se ele dá um treino, sai a galope, dá uma trabalhada nele, uma aquecida antes, deixa ele descansar ali, tentar acalmar ele ali. O brete deve servir de local de descanso, para que o cavalo não associe estar ali com a pressão da largada. Fazer isso com o boi no brete, com o gado, parar ele quando ele estiver descansando, abrir o brete, pedir para alguém soltar o gado. O boi vai, mas o cavalo continua no brete. Outra dica é dar um fardo de feno para o cavalo pastar, ali mesmo. Antonieto explica que animais agitados na saída do brete exigem tempo e paciência do treinador. Trabalhar um dia só para sair, voltar a sair, voltar a sair, voltar a sair, voltar até ele se sentir manso. O próximo passo é fazer o mesmo exercício ao trote. Apenas quando o animal estiver saindo no brete, com calma, é indicado passar para o galope. Caso o cavalo se agite, o ideal é começar tudo de novo, ao tranco, trote e só depois tentar novamente ao galope. Nas horas vagas, Antonieto laça em rodeios e explica que tanto para a paleteada quanto para o laço, o trabalho é basicamente o mesmo. Sair sem bolhar o laço ou pegar um lacinho pequeno, sair brincando, sempre tirando a pressão.